O ministro Bruno, 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 Bruno Araújo! Queridos amigos e amigas da minha amada São Betônio, que saudade, que saudade, reencontrar tantos amigos que construí ao longo da vida. Como disse minha amiga Débora, eu estava bem longe do Brasil quando ela me disse essa semana que era a convenção de comenda. E eu disse, se nessa eleição eu tiver que ir dar um testemunho por alguém, nesse lugar será voltar a São Beto do Rúmer. E viajei 16 horas para estar aqui hoje para encontrar meus amigos e reencontrá-los nessa caminhada. Aqui, hoje, diferente de tantos anos, meus amigos vereadores, candidatos a vereadores, vereadoras, meu amigo Zé, Alípio, nossa sempre foi primeira mãe e será futura primeira dama negra. Aos amigos que aqui me encontram, hoje, já não falo mais como quem teve a honra de ser o deputado estadual de São Beto. Já não falo como quem foi o deputado federal de São Beto. Já não falo como quem foi ministro de Estado que trouxe ações para São Beto do Rúmer. Mas eu posso, com muito orgulho, dizer que falo com algo muito mais nobre. Porque, por decisão de vocês e da Câmara Municipal, eu falo como cidadão de São Beto do Rúmer. Nisso, eu carrego como um grande troféu da minha vida pública e das ações que aqui trouxemos. E se um dia eu aqui pude, ao longo dos anos, trabalhar para o São Beto do Rúmer, e se aqui um dia eu pude um dia fazer um bem a um homem ou uma mulher de São Beto do Rúmer, hoje eu venho pedir a confiança do voto para Zé Almeida. E é nessa construção que eu quero dar esse testemunho. A gente, e eu tive a oportunidade de andar todo esse Brasil, eu vejo em muitas cidades, Débora, muitas cidades, sobretudo no sul do país, que foram cidades que geram emprego e que dão certo, que a população se juntou para buscar para ser seu prefeito, os melhores empresários, que geram emprego, que fizeram bem. E hoje São Beto do Rúmer tem a oportunidade de dizer, Zé, vem, vem ser o prefeito de São Beto, e fazer pelo município o que você construiu como um exemplo de vida. E aqui, juntos, eu sempre disse, e muitos me perguntavam, mas Bruno, você sempre caminhou nessa estrada e nunca pediu de forma direta o voto. O que é o voto se constrói na relação de confiança. Não se perde, mas essa confiança todos nós podemos pedir juntos para eleger essa peiga. E olha a oportunidade histórica. Há alguns anos atrás, não faz muito tempo, que estava nesse palanque, eu e a nossa deputada estadual, então deputada estadual, hoje governadora de Pernambuco, Raquel Lira, trabalhando sobre a liderança de Débora. A oportunidade que nós temos de ter, de forma muito firme, uma governadora, que antes de ser governadora de Pernambuco, foi deputada estadual de São Beto do Rúmer. E para isso é importante que nós possamos ter um prefeito que nesse momento, como disse aqui Raquel, não precisa marcar audiência com a governadora, é só chegar para tratar as ações que são importantes para o município. Por isso, amigo, hoje, meu amigo Zé, nós estamos fazendo um movimento diferente. Enquanto eu decidi não disputar mais mandatos, na vida pública, a gente não precisa necessariamente ter um mandato para fazer política. Graças a Deus é construir no Brasil conceitos e amigos. E quero dizer aqui, como sempre disse, e nunca faltei a São Beto, se algum prestígio me restou nesse país, e eu puder, em qualquer situação, um dia botar um real para ajudar Pernambuco, esse real primeiro chega em São Beto do Rúmer para ajudar a administração do Zé Almeida. E nós vamos fazer o que você, Zé Almeida, não precisava ter mandato para ajudar o povo de São Beto, mas agora vai ter um mandato para ajudar mais do que fez e vai agora ter o apoio de todos nós para fazermos juntos. Por isso, eu de coração fico muito feliz de poder encontrar na minha terra, reencontrar tantos amigos, poder mais uma vez não só relembrar o que fizemos, mas agradecer. E nunca é tarde para agradecer. Agradecer os milhares de votos e confiança que tive ao longo desse tempo. E pode ter certeza com os nossos vereadores, com o Zé Almeida, com Débora e com todos que amam para o São Beto, em cada evento ou evento do Brasil que eu estiver, estarei sempre pensando e trabalhando para o São Beto, só que por dessa vez e nesse momento, dizendo de forma firme e bem alto com todos vocês, vem, vem Zé Almeida, seu perfeito de animais! Obrigado, Bruno! Obrigado, Bruno!